No bairro Tarumã, na capital, aliás, com o avanço dos trabalhos no complexo do Tarumã, novos bloqueios no trânsito estão acontecendo e devem acontecer ainda durante essa semana. Veja aí. A rotatória que fica entre a Superintendência Regional do DENIT e o supermercado, assim como os acessos do lado sul do viaduto do Tarumã, estão bloqueados. Não é a primeira vez que medidas como essas são adotadas. Em janeiro, na primeira fase das obras, o lado norte havia sido bloqueado. Para os motoristas que passam pela região, há algumas rotas alternativas. Quem vem do centro pela Vitor Ferreira do Amaral e deseja acessar a linha verde no sentido Pinheirinho, deve virar à direita na avenida Afonso Pena. Em seguida, virar à esquerda na rua Maria Piscinsca, que dará acesso à linha verde sentido Pinheirinho. Agora, para quem vem da região sul pela linha verde e deseja entrar na avenida Vitor Ferreira do Amaral, a opção é acessar a via local da linha verde. Depois disso, virar à direita na rua Suécia e, em seguida, virar à esquerda na rua General Poli Coelho, onde vai ter acesso a Vitor Ferreira do Amaral. Agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas. O objetivo da obra é promover a integração do transporte coletivo e dar mais agilidade ao trânsito, com o alargamento do viaduto, com a implantação de novas duas estações e com a requalificação de vias. Informação importante, principalmente para você que é da capital e nos acompanha nesse momento, até da região metropolitana, alguns municípios, quem vem de Pinhais, de Piraquara, para Curitiba, dependendo de qual ponto a pessoa esteja indo na capital, passa obrigatoriamente por aí.